A gente não precisa de muito pra ser feliz Só ligar o mundo pro que todo mundo diz Escuta eu aqui na sua frente, sou suando Te amo, te amo A vontade de te amar Foi maior que tudo que tivemos que enfrentar O mundo até tentou nos afastar Mas nada é capaz de acabar Esse amor com paixão que vem do coração Explode, morre de saudade A magia e o poder que tem eu e você Vem me amar que de longe é maldade A gente não precisa de muito pra ser feliz É só ligar o mundo pro que todo mundo diz Escuta eu aqui na sua frente, sou suando Te amo, te amo A gente não precisa de muito pra ser feliz